Olá pessoas, hoje nós vamos jogar o jogo do dinossauro. Sabem por que estamos jogando o jogo do dinossauro? Por que estou sem internet? Se eu conseguir postar este vídeo é um milagre. Fiquem com o super jogo cheio de emoções. Fiquem com o super jogo. Fiquem com o super jogo.